Lá em Los Santos eu fiz lá, foi realmente fácil Aqui eu vou tentar descer Vou pegar ou não? Vai pegar, é um desgraçado Agora que desceu aquele outro bosta Vai descer aqui pelas laterais, tipo por cima? Nossa mãe Ah, os carros vêm tudo pra cima de mim Agora que eu vi Os carros não tô nem aí, cara Não tô nem aí pros outros Olha lá, eles vêm passando de mim, cara Pô, que sacanagem isso aí, velho Que mentira isso, cara Que mentira isso Os carros vêm passando de mim, cara Que sacanagem, cara Pô, não é nem Não é nem assim, ah, é tudo dividido Eles vêm passando de mim mesmo Ó, a gente tá quase lá, cara Se a gente não cagar muito aqui, a gente deve conseguir Mais um a gente ganha Ganhamos, ganhamos, ganhamos Meio que sorte, né Não sumimos nada de carro Bem na hora de dormir Sabe aquele meme? Finge que a Crush tá olhando o jogo A gente começou a jogar bem ali do nada Do nada, né? Do nada E deu certo, até deu na hora de dormir aqui Cara, eu disse que eu ia fazer o Chileado E aí A gente começou a jogar bem ali E aí E aí Mas Tem que subir E aí E aí E aí E aí E aí